Olá, eu sou a senadora Soraya Tronik, presidente do PSL Mulher Nacional. Março é um mês muito especial para todas nós, pois comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A data é para lembrarmos o quanto nós somos fortes, determinadas, competentes e guerreiras. Podemos ser muitas coisas, profissionais bem-sucedidas, donas de casa, cuidadoras da nossa família, que é o nosso bem mais precioso, e também podemos ocupar espaços como este aqui, na política brasileira. A mulher tem múltiplas capacidades e é reconhecida por isso. Então, mulheres, quero parabenizá-las por todas as conquistas, pela determinação, pelas lutas diárias e principalmente pela força. Eu, você, todas nós juntas, podemos contribuir para a construção de um Brasil cada vez melhor para nós e para a nossa família. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto